Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das notícias. O irmão do príncipe apontou o que classificou como o outro lado e detalhou como era a situação da família quando o brother vivia com os pais. Estou aqui para mais uma vez mostrar um outro lado da minha família, pois em rede nacional apenas um lado está sendo falado e de forma ludibriatória, disse ele inicialmente. — Morava em um bom apartamento, tinha carro, comida, gasolina, telefone, internet bancados por nossa família, então logicamente não foi expulso, afirmou Philip. Fred namorava médica e queria ter a mesma profissão. Doutorando em geografia e ciência política, ele ainda afirmou que o irmão, então formado em fisioterapia, não morava com os pais quando fazia o segundo curso superior. Ele, quando decidiu fazer medicina, já era formado em fisioterapia, dava aula em uma faculdade na nossa cidade, trabalhava em regulações e em hospitais, afirmou. Segundo Philip, Fred Nicásio pediu conselhos a ele sobre os rumos profissionais. — Veio conversar primeiramente comigo sobre o vontade de fazer medicina, perguntou se eu ajudaria e pediu para conversar com a família sobre o assunto a fim de corroborar neste sonho. Destacou. Philip contou ainda que, na época, Fred namorava uma amiga da família que era médica já formada, sonhavam em ter uma vida juntos e ele queria exercer a mesma profissão. Logo, com o estudo da medicina, teve que findar todas as suas outras atividades profissionais, pois também fazia reportagem em uma coluna em um jornal local, acrescentou ele. Orientação sexual. Philip ressaltou que jamais deixou de amparar o irmão por causa da orientação sexual, mas sim por assuntos que ele sabe, que por educação e respeito ainda não explorei. Devido a comentários, tivemos uma conversa em família de forma amigável, e ele nunca se assumiu. Negou várias vezes a sua sexualidade. Isso não porque iríamos condená-lo, mas para entender os comentários de terceiros que estavam acontecendo. O que você achou do comentário do irmão de Fred Nicasio? Deixe aí embaixo nos comentários e até o próximo vídeo.